Senhor gente, estamos aqui de novo, vamos gravar um vídeo aí pra vocês Fala Micaías, oh meu Deus, vai lá Sara, vamos lá Acabe, acabaram-se os profetas, ou resta ainda um Porque desses quatrocentos, eu não vi Deus em nenhum Será que existe alguém, que eu possa interrogar? É, Josafá, eita glória Se existe alguém, é melhor esquecê-lo Mas por quê? Ele é filho de em lá, só que esse eu odeio Ele não fala o que eu gosto, nem o que eu quero ouvir Ele só profetiza o que não é bom pra mim Acabe e manda chamá-lo depressa Assim falou o rei Josafá Porque profeta quando é profeta Ele só fala o que Deus manda Profeta de verdade não se vende Não se corrompe por qualquer fim tem Entrega a verdade a qualquer preço Não massageie o ego de ninguém Que tipo de profeta tu tem sido No teu chamado, no teu dia a dia Será que você é um dos quatrocentos Ou é da geração de Micaías Fala Micaías Fala o que Deus mandar Fala Micaías Entrega Fala Micaías Fala Micaías Fala o que Deus mandar A carne manda chamá-lo depressa Assim falou o rei Josafá Porque profeta quando é profeta Ele só fala o que Deus manda Profeta de verdade não se vende Não se corrompe por qualquer fim tem Entrega a verdade a qualquer preço Não massageie o ego de ninguém Que tipo de profeta tu tem sido No teu chamado, no teu dia a dia Será que você é um dos quatrocentos Ou é da geração de Micaías Fala Fala Micaías Oh meu Deus do céu Fala Micaías Fala o que Deus mandar Fala Micaías Fala Micaías Fala Micaías Fala o que Deus mandar O que Deus mandar Eu vou falar O que Deus mandar Tu vai falar Entrega 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 Oh meu Deus Entrega tudo O que Deus mandar Eu vou falar O que Deus mandar Tu vai falar Entrega 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 Oh glória Fala Fala Micaías Fala Micaías Fala Micaías O que? Fala O que Deus mandar Aleluia Fala Micaías Fala Fala Micaías Fala Micaías Gostei de ver Fala O que Deus mandar Deus abençoe Beijo Fala Micaías Fala Micaías